Vamos ter a palavra de Deus Oh, Jesus Olhe e contemple o que está acontecendo São vidas que estão sendo enganadas e estão morrendo Não querem acreditar que está chegando o fim É o juízo de Deus que está pra começar A terra vai sentir a mão de Deus tocar Pode o mundo não crer Isso não vai mudar O que está escrito vai se realizar Não há mais tempo pra ficar parado aí pensando E vendo tudo desabando ao teu redor É tempo de saber que Deus é a única esperança Que Ele cuida de você e não te deixa só Existe um grande Deus Que está com suas mãos estendidas Ele anseia pela sua vida Pois Deus só quer conversar com você Ele te diz meu filho Quando o vento sobrar vou estar ao teu lado Quando o mar se levantar vou te abraçar apertado Quando a onda passar vou segurar você Quando o inimigo se levanta com o olhar eu jogo ele ao chão Eu sou o Deus de guerra sou o campeão Ai daquele que tenta tocar em você És o meu ungido Escolhido e comprado com o sangue da cruz Sou o rei da glória sou o Senhor Jesus Abra o mar e tremo terra pra te defender Não há mais tempo pra ficar parado aí pensando E vendo tudo desabando ao seu redor É tempo de saber que Deus é a única esperança E que Ele cuida de você e não te deixa só Existe um grande Deus Que está com suas mãos estendidas Ele anseia pela sua vida Pois Deus só quer conversar com você Ele te diz meu filho Quando o vento sobrar vou estar ao teu lado Quando o mar se levantar vou te abraçar apertado Quando a onda passar vou segurar você Quando o inimigo se levanta com o olhar eu jogo ele ao chão Eu sou o Deus de guerra sou o campeão Ai daquele que tenta tocar em você És o meu ungido Escolhido e comprado com o sangue da cruz Sou o rei da glória sou o Senhor Jesus Abra o mar e tremo terra pra te defender Quero te fazer vencer Esplandecer em ti a luz Quero ouvir você dizer Vence em nome de Jesus Quero te fazer vencer Esplandecer em ti a luz Quero ouvir você dizer Vence em nome de Jesus Levante a sua mão comigo assim E fale pra Deus assim Deus me ajude então vencer Esplandecer em mim tua luz Sei que em breve vou dizer Vence em nome de Jesus Deus me ajude então vencer Esplandecer em mim tua luz Sei que em breve vou dizer Vence em nome de Jesus Aleluia 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 Aleluia